A cobra rei é uma cobra extremamente venenosa e perigosa. No entanto, no episódio de hoje, a cobra sofreu uma derrota catastrófica sob as garras do lagarto. Momento, o lagarto gigante louco luta e mata a rei cobra impiedosamente. Um lagarto procurava comida quando se deparou com uma cobra real. A cobra rei é a maior cobra venenosa. Não é por acaso que eles têm esse nome, porque a comida favorita da cobra rei é sua própria espécie, Arthus. A cobra não tem pressa para atacar, mas demora para observar o comportamento de sua presa. Quer tenha sido por pressão do caçador ou não, ou tenha sido mordido e envenenado, o lagarto não deu sinais de fugir ou lutar. Apenas ficou parado e suportou a batalha. Depois de se sentir segura, a cobra real decidiu agir. Ela se lançou para a frente, enrolando todo o seu corpo ao redor do lagarto. E então, com toda a força, agarrou sua presa. Os lagartos têm uma pele grossa e imune a venenos. Porém, diante de uma cobra real, essa pele se torna quase que inútil. A mordida venenosa da cobra real perfurou o corpo da presa, fazendo com que toda a resistência gradualmente se enfraquecesse. No entanto, quando a cobra foi pega desprevenida, o lagarto contra-atacou e mordeu o inimigo até a morte. Isso é considerado um avanço espetacular para o lagarto. No clipe, há uma emocionante batalha entre um lagarto e uma cobra. Embora a cobra seja muito agressiva, ela não consegue subjugar seus inimigos. Ele cedeu e foi engolido pelo lagarto. Desde o início, o lagarto foi atacado por uma cobra e mordido na lateral do pescoço. É raro um animal resistir a uma mordida cheia de veneno de cobra. Uma das maiores espécies de cobra da África. Mas, com sua grande força, o lagarto ainda tentava resistir, arrastando a cobra para o meio da estrada e, muitas vezes, quase escapava. Uma batalha dramática entre uma cobra extremamente venenosa e um lagarto teimoso está acontecendo. A cobra levou um momento para considerar sua presa. Então, decidiu atacar. Embora o lagarto tenha tentado escapar no início, o veneno paralisa o lagarto, tornando-o incapaz de escapar. Uma cobra tomou a iniciativa de entrar na toca de um pássaro para roubar seus ovos. Mas, antes de atacar, a mãe pássaro perseguiu o pescoço da cobra. Irritada com isso, a mãe águia decidiu se vingar. Ele zombou da cobra e começou a mergulhar na grama para atacar. No entanto, a águia não esperava que fosse uma cobra muito venenosa. E, claro, a cobra venenosa não desistiu facilmente. Percebendo a resistência de sua presa, a águia interrompeu seu ataque surpresa, enquanto a cobra reguia a cabeça ameaçadoramente. A luta parou por cerca de dois minutos antes de continuar. Por fim, a partida terminou quando o pássaro pulou, usou suas garras afiadas para agarrar a cobra, e, em seguida, usou suas pernas para quebrar seu pescoço para matar a presa. A cobra venenosa finalmente sofreu o destino da caça. Cobra, a criatura sem pernas mais famosa do mundo. Possui um veneno mortal e é a obsessão de muitos outros animais, incluindo humanos. Eles são especialmente perigosos por intimidar a área onde vivem. Uma mordida real de uma cobra pode tirar a vida de 20 adultos. O veneno da cobra atacará fortemente o sistema nervoso central, causando na vítima visão turva, tontura, sonolência, náusea e, principalmente, dor. Duas cobras-reis tiveram uma batalha mortal bem na água. Isso poderia ser uma luta de acasalamento entre duas cobras-machos. Quando há muitos competidores para acasalar com a prole, essas batalhas acabam sendo inevitáveis. No entanto, é raro que uma batalha termine com a morte de qualquer um dos dois, pois o perdedor irá embora e cederá os direitos de acasalamento ao seu oponente. A ave comedora de cobras é endêmica das savanas, pastagens e savanas da África. Ao contrário de outras aves, eles não voam alto para localizar suas presas, mas vagam pelo solo para encontrar e atacar as presas. A aparência de uma ave comedora de cobras é uma combinação poderosa de uma águia e uma garça. Se seu corpo é como uma águia, que pode abrir suas asas no ar, suas pernas são como as de uma garça. Graças às suas longas pernas de quase um metro, eles correm muito rápido e podem observar suas presas de cima. No vídeo, quando este animal vê uma cobra, ele se aproxima lentamente e usa suas pernas para bicar repentidamente sua presa até que ele morra. Então, como as águias, as aves usam seus bicos para comer suas presas durante uma refeição farta. Os dragões de Komodo são famosos por serem assassinos que podem matar até mesmo um grande búfalo com uma única mordida. A razão pela qual eles fazem isso é graças às glândulas de veneno localizadas entre os dentes. A mordida ingitará veneno na vítima através dela. O veneno será gradualmente absorvido, deixando a vítima paralisada, apenas deitada esperando a morte. O resto do dragão de Komodo é simplesmente morder e comer sua presa inteira. Embora a estrutura do corpo não seja especial para se tornar um mestre da caça, o dragão de Komodo ainda é o predador mais temido das ilhas indonésias. O vídeo captura o confronto entre o dragão de Komodo e a cobra-rei. A Cascavel usou todos os meios possíveis para atacar o dragão de Komodo. Porém falhou. Ele estava prestes a fugir quando foi impiedosamente chicoteado para cima e para baixo pelo dragão de Komodo, que engoliu a sua presa. A CIDADE NO BRASIL